Pelas barbas dos meus antepassados O que você tá falando aí, rapaz? Coisa de conhecimento, você não vai entender, Anão Olá, gamers! Sejam bem-vindos a mais um Jogando Offline Eu sou o Serjão, o Anão E eu sou o Pena Flamel E a gente vai resenhar isso aqui, ó Terra... Mística Terra Mística é um jogo lançado em 2012 pela... Feuerland Spiele Foi o que eu quis dizer E pela Zeman Games também Cara, esse é o jogo de maior sucesso na Essen de 2012 A Essen é um dos maiores eventos de board game do mundo, cara É... E o que é o jogo? São civilizações e expansão Concorrendo aí pela Terra e por poder E é um jogo... Esse é um jogo euro, tipo, bem complexo, né? É tipo, mas extremamente eficiente Uma vez que você começa a jogar, você não quer parar Nossa, permite muitos, múltiplos níveis de estratégia Você aproveitar o jogo de várias formas, né? São 14 povos E cada um tem uma habilidade especial Exatamente, tipo, um poderzinho diferente Elas são bem diferentes, é muito bacana Ficha do jogo, Serjão! É um jogo de 2 a 4 jogadores... 2 a 5 jogadores E leva aí de 30 a 40 minutos por jogador, muito importante É um jogo longo, né? A mecânica dele, ela é de construção de redes, que são as suas cidades Administração de recursos e habilidades especiais de raças Cara, esse é um jogo com uma rejogabilidade elevadíssima Uma das maiores que a gente já viu por aqui Porque é um jogo que se renova a cada partida de verdade Tipo, as habilidades de raças mudam tudo Meu, você tem as cartas de bônus, as cartas de favor Os sorteios dos rounds são aleatórios a cada partida Então, realmente, ele muda bastante E além disso, ele permite múltiplas estratégias Porque tem jogo que tem um monte de coisa Mas, na verdade, você só tem que fazer uma coisa só para ganhar Não, esse jogo permite todas essas coisas Por isso que ele é um jogo complexo, né? Um jogo realmente complexo Você tem que se dedicar a ele Demora muito para você aprender, né? Para você ensinar, para você aprender Mas o bom dele é como ele todo iconográfico Uma vez que você aprendeu, você não precisa mais recorrer ao manual Você vai sempre se lembrar, é bem fácil É verdade Bom, o que é a próxima? Cara, como um bom euro, a sorte dele é extremamente baixa E esse jogo é especialmente baixíssimo A única aleatoriedade é o sorteio dos rounds E só O resto é você E acontece antes da partida, né? Então, na verdade, isso não influencia A sorte, né? O elemento aleatório é igual para todos Exatamente E a arte dele foi muito bem caprichada É realmente um primouro É, um euro é uma coisa, assim, fora do padrão Fora do padrão A qualidade dos componentes, principalmente, né? Teve um cuidado aí nas ilustrações Parabéns! Vamos explorar as terras místicas Vamos Vamos fazer ouro É isso que eu quero Vamos lá Bem-vindo à Terra Mística Uma terra, como posso dizer, mística Esse aqui é um mapa de Terra Mística E cada um de nós representa uma civilização Cada um de nós, então, tem o seu tabuleiro Onde temos as nossas construções Poder e outras coisas E temos também um tabuleiro de culto Que é essa coisa bonita aqui Onde nós temos o culto do fogo, da água, da terra e do ar E nós vamos competir aqui Para ver quem consegue chegar aí mais à frente E ganhar pontos de vitória no final E poder no processo Pairo está jogando com a civilização dos nômades E o terreno principal deles é o deserto O Sérgio está jogando com os anões O terreno dele é as montanhas É claro, onde está o ouro? Eu sou alquimista E meu terreno principal São os pântanos Não sei por que pântanos Enfim Já aviso que é um jogo muito complexo E eu vou explicar de pincelada as regras Mas vambora O primeiro jogador começa colocando Uma casinha Num terreno da sua tribo Eu coloquei num pântano aqui Vai o próximo jogador, o Paiola Vou causar Ah, já vem pra cima Já que está todo mundo aí Então eu vou pular essas montanhas Que parecem bonitas Tá, agora o último jogador Põe uma segunda casa Hum, eu vou colocar por aqui Que esta Lilia me parece interessante Vai lá Paiola Eu ponho AK Seu beduíno desgraçado Eu vou colocar Eu vou causar também Eu vou colocar aqui Olha só Olha só o que eu estou fazendo Beleza Agora o Paiola Põe a terceira casa dele Paiola tem um poder especial Ele tem três casas no começo do jogo Vai lá Paiola Põe uma terceira Eu tenho muitos cabelos Ok Cada civilização tem a sua habilidade Que a gente vai mostrando No decorrer do jogo O último jogador Começa escolhendo Uma carta de bônus O que são essas cartas de bônus? Elas vão dar Uma habilidade especial Naquele round Para cada um que tenha essa carta Então O que você quer aqui Sérgio? Eu vou pegar o meu Priest Então ele pegou uma carta Que vai dar um sacerdote Para ele Desse round Paiola Você escolhe a sua carta bônus Eu quero essa pazinha aqui Cavar Ok Ele pegou uma carta Que dá para cavar Eu Deixa eu ver o que eu quero Eu quero o trabalhador Então eu vou pegar Esta cartinha aqui Que dá poder trabalhador Então agora eu vou explicar o tabuleiro Afinal né A gente está pegando coisas Vamos lá Vamos entender Os quadradinhos Os quadradinhos são trabalhadores A gente usa trabalhador Para poder fazer novas casas Construções E cavar Várias coisas durante o jogo Moedas são moedas Como qualquer jogo tem moedas Temos sacerdotes Que são esses carinhas diferentes Sacerdotes servem tanto para você conseguir Evoluir coisas no seu jogo Quanto para você evoluir o seu culto E normalmente você evolui o culto Você ganha poder E outras coisinhas Repare que toda vez que a gente vai Construindo alguma coisa Você vai liberando um espaço no tabuleiro Tá Então você vai pondo ali E vai liberando O que significa Na sua fase de manutenção Você vai receber Essas coisas que estão aqui liberadas Então por exemplo No meu próximo round Se eu tivesse assim Eu ia receber 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabalhadores Mais um Porque eu estou com Com essa carta Tá Tudo que tem em mãozinha Você recebe no seu próximo round Então Faz sentido Você constrói casas Ganha trabalhadores Se eu construir Trading Post Que são essas casas de comércio O que que eu vou ganhar? Poder e dinheiro Tá Isso aqui é a fortaleza Só tem uma e uma sua no jogo Quando você constrói Você vai ganhar um poder especial Eu sou alquimista Eu vou ganhar muito dinheiro Quando eu construir E além disso Vou ganhar poder também Tá E outras coisas a mais Que não importa agora Além disso Nós temos O templo Que são essas paçoquinhas Quando você constrói a paçoca Quando você constrói a paçoca Você vai começar a receber sacerdote Faz sentido Você tem um templo Se você construir o seu santuário Que é essa super paçoca Você também ganha sacerdotes E também ganha uma habilidade especial Que eu explico depois Toda vez que você construir Qualquer uma dessas coisas santas Essas construções santas Você vai ter um favor A gente pode escolher um favor Dessas cartas que estão aqui Que vão dar habilidades especiais pra você Então vai dar dinheiro Ou você vai evoluir no culto Ou vai dar pontos de vitória Volta pra cá Volta pra cá Aqui a gente pode evoluir navegação A gente começa sem nenhuma navegação E pode ir evoluindo, tá? Paga sacerdote Paga dinheiro Evolui navegação A navegação serve pra você Poder colonizar terras distantes Navegação não serve pra nada O anão não tem navegação Não sabe velejar Além disso Esse jogo você tem que cavar muito Porque você tem que transformar terrenos Para você poder construir Então essa ação de pá aqui A gente pode evoluir No começo você paga três trabalhadores Para cada ação de cavar E você pode ir evoluindo E depois até pagar um trabalhador Para cada ação de cavar Ok? Agora vamos olhar esse círculo mágico Que é aqui que o jogo se desenvolve Você só pode colocar suas construções Em cima do seu tipo Que no meu caso é pântano Então se eu quiser transformar uma fazenda em pântano Eu vou precisar pagar uma pá Eu uso uma ação de pá Transformo uma fazenda em pântano Eu vou lá e Coloco aqui Bonitinho Transformei Se for deserto São duas pás É mais caro transformar Se for essas terras devastadas aqui São três pás Tá? Do outro lado também Olha só Lago pra transformar pra pântano é fácil Floresta é mais difícil E montanha é muito difícil Por fim Falar da parte de poder Que é muito importante Poder você usa Aqui No tabuleiro principal Para fazer ações extras Como você usa o poder? Nós temos três bacias Essas duas aqui São de poderes Que já foram gastos Toda vez que você ganha poder Você vai subindo Até preencher toda a bacia de cima Uma vez que a bacia de cima Está cheia Cada poder que você ganha Você vai preenchendo a bacia da direita E essa é realmente a bacia importante Porque aqui o poder está pronto Para ser utilizado Por exemplo Eu posso Nessa configuração Eu poderia gastar quatro poderes Olha só E aí eu faço Essa ação aqui E quando você faz essa ação Você tranca ela Porque mais ninguém pode usá-la nesse round Tá? Tranquei, peguei dois trabalhadores É uma ação possível Só que agora o meu poder Está na bacia de baixo Se eu ganhar poder Primeiro Sobe Para poder jogar para cima Para cá Repare que isso aqui gera uma dinâmica Uma estratégia Importante no jogo Você tem que saber como manipular esse poder Existe uma ação extra que você pode queimar poder O que é queimar poder? Você gasta um poder Joga fora Para sempre E passa um para essa bacia aqui Você pode fazer isso quantas vezes você quiser Só que todo poder que você jogar fora Ele saiu do jogo E aí Agora você tem menos poder Para girar Além das ações que você tem aqui em cima Você pode usar para ganhar dinheiro Cada poder Dá uma moeda Três poderes Dá um trabalhador E cinco poderes Faz um sacerdote para você Tá? Isso aqui é ação livre Então vamos jogar né? Vamos jogar! Primeira coisa que a gente faz É a nossa ação de manutenção De receber nossos insumos Então todo mundo recebe aí seus insumos Pego quatro trabalhadores Três trabalhadores por favor Cada um pega aqui seus trabalhadores E pego três poderes aqui Ganhei três poderes Foi para cima Pego quatro Por um Por causa dessa carta E eu ganho um priest Eu sou o primeiro player Eu posso fazer uma ação E aí É a vez do próximo A minha ação Vai ser Escavar E construir Para escavar Três trabalhadores Eu escavo uma vez Então Joguei três trabalhadores E vou escavar O que eu vou escavar Vou escavar aqui mesmo Olha aqui Tá? Converti uma fazenda Num pântano E eu posso na mesma ação Já construir Para construir Um trabalhador Dois dinheiros Faço uma casinha Aqui ó Paguei E paguei Foi minha ação Paiola Bora lá Eu tenho uma ação Que é a da fazinha Certo? Então eu vou fazer Sem custo adicional, certo? Isso Coloco aqui Então O meu terreninho Porque eu só gasto um Para fazer isso E Agora eu vou construir Uma casinha Então eu pago Um dinheirinho E uns trabalhadores Para ele Por favor E vou fazer Uma casita Logo ali Tá Como houve uma construção Do lado de um De uma casa De outro jogador No caso Olha só Paiola construiu aqui O Sérgio estava do lado O Sérgio pode comemorar É meio que assim Ah, você está construindo Pé de mim Vamos comemorar Comemorar você ganhar Um poder Para cada nível De prédio que você tem Parabéns Sérgio Claro, vou comemorar Subiu um poderzinho aqui ó Valeu Paiola É nóis Agora vai o Sérgio Sou eu Bom, minha primeira ação Eu vou Queimar o meu sacerdote aqui Pagar 5 de dinheiro E eu vou Evoluir O meu Nível de Pai Porque é muito caro fazer Pai Para mim Quando ele faz isso Ele também ganha 6 pontos de vitória 6 pontos de vitória Muito obrigado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Chupa Agora é a minha vez de novo Eu faço uma ação E a gente vai seguindo Até as pessoas passarem Vou fazer um trading post Uma casa de comércio Eu pago 2 trabalhadores E 3 moedas Ou 6 No caso Como eu vou construir Perto do Sérgio E do Paiola Olha que legal Então Só custa 3 moedas Se eu estivesse construindo longe Então seriam 6 moedas Por que? É uma casa de comércio afinal Se eu estivesse construindo longe Não faz sentido Por que que eu fiz isso? Porque eu evolui uma construção Para um trading post Eu vou explicar como As construções evoluem As casinhas são as construções básicas Depois que você construir uma casinha Você pode evoluir Para um trading post Do trading post Você pode evoluir Tanto para a fortaleza Ou para o templo E o templo Você pode evoluir Para o santuário Não posso construir Um santuário de cara Eu tenho que fazer Esse percurso inteiro Sacaram? Fiz trading post Paiola e o Sérgio comemoram Eu vou comemorar Vou subir um poder aqui Paiola você também pode subir Um poder também Uhul Legal Pode ir Paiola sua vez Tá bom Então eu vou pagar Dois bichinhos Mais três de dinheiro E vou fazer um trading post Nossa mas eu vou comemorar Até amanhã O Sérgio comemora Tanto Os anões estão felizes Vai lá Sérgio Bom eu vou usar A habilidade especial Do meu Dos anões aqui Eu vou gastar Dois trabalhadores E eu vou pular Um terreno já construindo Uma casinha aqui Tá Normalmente ninguém Você não pode fazer isso Você tem que ir em terrenos adjacentes Eu não vou pular Eu vou cavar por baixo da terra E vou aparecer lá Os anões tem essa habilidade especial Que eles saem cavando E vão pulando todo mundo Tá Pegar muito ouro no Caminho E eu ganho quatro pontos de vitória Para fazer isso Caramba Sérgio Tá Anões cara Anões são os melhores Quer saber? Eu vou fazer o seguinte Eu já vou evoluir Para um templo Dois trabalhadores Cinco moedas E olha só Fiz uma paçoca Eu por ter construído um templo Posso pegar um favor E eu vou escolher esse favor aqui Que evolui dois no nível da água E ainda tem o poder de avançar em qualquer elemento do culto Uma vez por turno Avança dois na água ali Perceba que eu acabei de cruzar uma faixa que está escrito um Quando isso acontece eu ganho um poder Você percebe que no tabuleiro tem duas faixas de dois E uma faixa de três ali em cima Então avançar no track do culto é importante para você ganhar poder também Tá aqui a paçoca Ok, vocês podem comemorar Opa, eu posso comemorar aí Atenção agora O Sérgio tem duas construções vizinhas Ele pode comemorar duas vezes Só que ele paga um A primeira comemoração é de graça Eeeh, comemorei A segunda ele perde um ponto de vitória Eu perco um ponto de vitória Eeeh, comemorei de novo Ele já encheu o poder dele, tá? Ele não é obrigado a comemorar Mas se ele quiser comemorar Ele tem que comemorar tudo Ele não pode comemorar uma Ele tem que comemorar ou tudo ou nada Vamos lá, não comemora qualquer coisa Vai lá, vai lá Vou queimar quatro poderes Para conseguir quatro E aí eu vou gastar os meus poderes Certo? E tenho direito a quatro trabalhadores Dois trabalhadores Dois trabalhadores Essa foi a ação do Paiola Deixa eu falar uma coisa importante Olha só Nesse round Todo mundo que construiu trading post Ganha três pontos de vitória Eu construí o Paiola também A gente ganhou três No final do round Quem tiver quatro Cada quatro pontos no culto do ar Ganha uma pá Então No próximo round É casa que dá ponto E você ganha um sacerdote E assim por diante Só que aleatoriamente Você sorteia aleatório Vamos lá, Sérgio Em ação Eu vou pagar três de dinheiro E dois trabalhadores Aqui Para construir um trading post também Não vou ficar para trás não Eu vou construir Aqui Ok Sérgio ganha três Por fazer o trading post E olha só Eu vou comemorar, certo? É um prédio de nível dois E a casinha nível um Então eu tenho três Para comemorar Eu comemoro três Então eu passo dois aqui E um para cá E eu perco dois pontos de vitória Entenderam? Queimei quatro poderes Joga fora essa bagaça Para passar quatro aqui E com isso Eu vou Gastar quatro E pegar Não Gastar três só Três E pegar um sacerdote Sacerdote Não precisa ter gastado tanto Mas já fica aí Que eu vou precisar Vai lá, Paola Eu quero fazer a fortaleza Mas ela custa quatro trabalhadores Eu só tenho três Então eu vou passar a minha vez Então Eu devolvo a minha cartinha Escolhe uma nova As que já estavam aqui Recebem um pinguinho de um Então, ou seja Se você não vai usando Ela vai ficando valorizada Escolhe uma aí, Paola Qual que você quer? Tem de navegação? Tem de dinheiro? Bastante dinheiro? Tem essa aqui que dá culto? Eu vou pegar a do... Essa aqui Poder? Tá, essa aqui dá poder E navegação Beleza Legal Deixa virado pra... Agora, como ele passou Ele vai ficar virado Tá, ele não joga Até que eu e o Sérgio tenhamos passado Sérgio, vai lá Bom, eu vou... Eu vou cavar Gasto dois trabalhadores Porque eu já comprei a... A expansão Uhum Eu vou cavar aqui, ó Ok No meu round Eu pego esse carinha aqui Que foi meu sacerdote O que que eu posso fazer com ele? Ou eu... Eu gasto ele E evoluo um Em qualquer culto Ou eu travo ele Pra sempre Pra sempre Num desses ícones aqui Eu vou travar no nível 3 E aí eu ganho 3 Nesse culto aqui Da área 1, 2, 3 E ganho um poder E aí eu ganho um poder Ao fazer isso Porque cruzou Ok? Sérgio, você de novo Parla passou? Uhum Bom, eu vou... Eu vou... Me preparar pra próxima Vou queimar 4 poderes aqui Ganho 4 Eu vou gastar esses 4 Pra pegar 7 de dinheiro Olha Muito dinheiro que você vai ter No próximo round Minha ação ainda Eu tenho esse poderzinho Eu tenho esse poderzinho Do meu favor Eu gasto ele E avanço em qualquer culto Eu quero no doar É... Safadinha Que aí ele vai ganhar uma pá No final do teu jogo Isso, pode ir Sérgio, você de novo Eu... Eu vou... Passar E... Eu vou pegar... Este aqui Da pá Da pázinha Minha vez Eu passo também E vou catar Esse do culto aqui Que eu me interessei bastante E aí... Você tem duas ações nesse turno Exato Então... Todos passaram O que que a gente faz? Quem tem 4 a mais no ar Vai ganhar uma pá Eu tenho... Ganho uma pá Que eu gasto agora Então eu vou cavar E eu vou cavar Esta... Esta aqui, ó E... Trocou o Paiola Ok? Cavei Não posso construir nesse round Porque eu só tinha enviado uma pá extra Mas já foi o suficiente Pra eu fazer alguma coisa E agora A gente começa um novo round Primeiro player É da primeira pessoa que passou Paiola Você foi a primeira a passar Vai ser o primeiro player E começa o novo round Galera, vamos avançar esse jogo aí Estamos daqui num jogo avançado E... O Paiola é o primeiro a jogar Vai lá, Paiola O que você faz? Bom, eu já construí Aqui... Esse... Big Fandangos aqui Certo? Então eu vou utilizar A minha habilidade especial Que é... Criar um deserto Em qualquer terreno que eu quiser Então... Vou colocar aqui Porque eu não sou besta Os dois pilantras me cercaram Certo? Então não tinha como evoluir Você não pode destruir o terreno do amigo Nesse jogo, tá? Construiu, construiu pra sempre Me cercaram e tal Então eu tive que usar uma navegação Pra atravessar pra cá Construir aqui Daí agora eu vou tentar fazer uma pontezinha Sérgio, sua vez Eu vou finalmente construir o meu... A minha fortaleza nã Que vai durar por séculos E ser admirada por... Por civilizações inúmeras Então... Ele evolui um trading post Pra uma fortaleza Fortaleza Agora eu ganhei a estabilidade De pular o terreno Pagando a só um trabalhador Antes era dois Agora eu pago só um trabalhador E meu upkeep Eu ganho mais dois poderes No próximo turno Nesse round quem construir fortaleza O santuário ganha cinco pontos de vitória O Sérgio Tá lá na frente de novo Pra nada E eu faço a primeira cidade Pra você fazer uma cidade Você tem que ter quatro terrenos Com adjacência direta O que é adjacência direta? É colado, né? Conectado Ou por uma ponte, tá? E a soma dos prédios Tem que dar sete ou mais Esse prédio vale três Esse aqui vale dois Então dá cinco, seis, sete O Sérgio conseguiu o requisito Constrói uma cidade Quando você fecha uma cidade Você ganha uma das chaves Que você escolhe Qual você vai querer Eu vou pegar esta aqui Que eu ganho oito pontos de vitória E ando um em cada tabuleiro de poder Dos quatro elementos Ó, a minha ação Vai ser construir Um trading post aqui, ó Safadinho Ao fazer isso Eu fecho uma cidade também Poxa, mas eu só tenho três Três construções E eu acabei de falar que eram quatro Por quê? O santuário Tem esse poder especial Que eu só preciso de três construções Pra ele fechar uma cidade Além disso Eu tenho três, quatro, cinco, seis pontos E eu falei que precisavam de sete Só que eu tenho esse favor Que me permite ser apenas seis Então Estou usando o máximo possível Isso é muito safadinho E agora eu fechei uma cidade Vai lá, Paiola Bom Eu vou construir uma casinha ali Que é pra nós morar Uma casinha Vai, Sérgio Vou fazer o seguinte Vou pular Porque eu só pago um trabalhador mesmo Pago um trabalhador E eu pulo pra cá E ainda ganha quatro pontos de vitória Quatro pontos de vitória Os anões são muito apelantes Ok? Na minha ação Eu vou cavar Pago dois Porque eu já evoluí Cavo pra cá E já põe uma casinha aqui E já estou muito feliz Pode ir, Paiola Vou gastar três poder Vou lhe usar Vou construir uma pontezinha aqui Muito bem Beleza? Meus camelos têm medo de água, tá? E aí eu faço a pontezinha ali Pra fazer uma cidade no futuro Vai ser a maior do mundo Ele conseguiu conectar de forma direta aí Todas essas coisas Pode fazer uma cidade no futuro Bom Acho que já deu, né? Pra o pessoal sentir o jogo Tem muito mais coisa Mas é... Como é que termina o jogo? Quando eu chegar no último round Aqui ó, no sexto round O último round, né? Terminar o round O jogo acaba Quem tiver o maior número de prédios Conectados de forma direta Ou indireta Ganha 18 pontos de vitória Segundo lugar 12 O último 6 Então vale a pena você fazer isso É muito ponto de vitória no jogo Quem tiver o maior número No track de culto De cada um dos elementos Vai ganhar 8 pontos de vitória O segundo lugar 4 E o terceiro 2 Soma esses pontos Moedas ainda Cada 3 vale 1 ponto de vitória Quem tiver mais pontos de vitória Ganha Esse é o Terra Mística Ufa Fácil de jogar, né? Eu sei que você tem que fazer Um curso de alquimia Só pra entender esse jogo Mas vale a pena Jogaço Ufa Posta pra entender Posta pra entender Tratégias contra o seu oponente Ele tem várias sacadas muito legais Uma delas é a comemoração Quando alguém constrói a próxima A sua cidade Você pode comemorar Isso é bem legal Equilibra um pouco o jogo Faz você ter que estar perto das pessoas Embora você compete por território Você também precisa de poder comemorando Sim, porque algumas construções São mais baratas Estando perto do outro É bem legal E outra mecânica genial Que eu acho É do poder Porque o poder é rotativo Você viu aquelas bacias Que você vai girando Você tem que usar a inteligência Pra manipular isso Às vezes você queima Vale a pena Às vezes não É muito legal isso É, eu diria então Assim como o Shrek Que esse jogo É como o Ogros, né? Sim, ele tem várias camadas Ele tem várias estratégias Funcionando ao mesmo tempo Que é muito legal Tipo, elas são bem interativas Umas com as outras Poderes de raças Bem feito mesmo aí Parabéns Dicas e estratégias, Sérgio Qual que é a primeira? A primeira E a mais importante No início do jogo É aonde colocar a minha pecinha Primeira Essa é a primeira casa, né? Uhum Explore bem Olhe, olhe quais são os recursos Mais baratos Vê onde é mais barato Você começar a expandir Vê no tabuleiro Onde tem mais dessas terras próximas Suas pra você expandir mais rápido No tabuleiro dos outros também Sim Porque às vezes faz diferença O cara vai pôr do seu lado E você vai se ferrar Uhum Principalmente se o cara Tá jogando contra nômades Nossa, o nômade Ficou perto de você Já era Caga deserto Caga deserto Outra estratégia importante É explore bem As habilidades da sua raça Sim, cara No começo do jogo Pega o tabuleirinho Da sua raça Lê tudo Cada coisinha O que faz Se eu construir isso, vai fazer isso, né? Ao máximo durante o jogo É Outra coisa importante é Entever os movimentos dos adversários, tá? Você não pode ficar jogando só no seu mundinho ali Você vai perder Você tem que pensar O cara vai ir pra lá O cara vai usar aquela ação comunitária Isso me lembra uma outra estratégia importante Sim, cara As primeiras ações que você vai fazer no jogo Faça as ações comunitárias Porque você tem várias ações No seu tabuleiro No seu turno No seu tabuleiro Você tem várias ações que só você pode fazer Ninguém pode interferir Então vá primeiro nas comunitárias Porque senão você vai ficar sem É muito importante Tem jogo que não tem dinheiro Você tem que ir no dinheiro Tem jogo que não tem poder Enfim, vai de cada jogo É... Jogo rápido, Sérgio É... Os prós dele É um jogo muito elegante Ele é extremamente viciante Como a gente já falou Altamente estratégico E tem uma rejogabilidade incrível mesmo Bom, os contras é um jogo complexo, né? O setup dele é longo Uhum E você tem que queimar neurônio Você exige uma dedicação Uhum Bom, vamos às notas Eu vou dar pra esse jogo Eu não é o meu tipo preferido Eu já falei isso Mas esse jogo é incrível mesmo E ele merece 5 dados Quem diria, Sérgio? Quem diria? É verdade Olha, eu vou no 6 Eu vou para as cabeças aqui, ó Pra fazer aqui a fórmula mágica E é só dar uma misturadinha Tá? Aqui não tem erro, não tem erro O dado não quebra Aqui, ó É lindo Agora é só misturar, agitar E é isso aí Sucesso Você que gosta do jogo de tabuleiro Que gosta do nosso canal Você tem que dar uma fuçada lá no site do RedomaNet Uhum Que eles sempre trazem uma entrevista Tem fórum Tem banco de dados O Ludocast Brasil O Ludocast Brasil A gente já participou de Ludocast Tanto Ludocast E tem também a entrevista comigo Com pena no bate-papo na Redoma Bem legal E é isso, cara Tudo no jogo de mundo tabuleiro Eles cobrem Tá sempre lá E para aqueles que já sabem Não precisam nem escutar Mas entre no nosso Facebook Fazemos promoções E coisas muito legais por lá Fique sempre ligado Dá uma curtida Geral E até a próxima, Gainers Uuuu Eu vou Fortuna é boa Eu vou Pra Terra Mística agora Eu vou Eu vou Olá, amiguinhos Mais um programa de receitas com o Alquimista Hoje a gente vai aprender a fazer a multiplicação dos pães Manda um pão aí, Sajão É... Não tem pão Então manda o próximo jogo Tá bom Tem zumbicide Vamos no zumbicide Hocus Pocus E jogabilitatus Eu não gosto de magias Mas essa eu gostei Eu sou o Sajão O anão E eu sou o Pena Flamel E vamos resenhar hoje o Terra Bicha Eu falo antes É Terra Mística E aí já Ah, caguei, caguei, caguei Vai, última, última, última Terra caguide É que isso aqui Calma É que isso aqui fudeu Isso aqui fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, tô certo? Tô certo Caguei, caguei Vai Três Três Dois Um Tchau Tchau Tchau